Pessoal, beleza? Tudo bem por aí? Douglas Bueno aqui. E é o seguinte, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre uma técnica de dedos, de como trabalhar com nossos dedos, porque muitas pessoas têm me perguntado isso e os meus alunos têm me questionado sobre isso, por que não falar disso. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre isso, é uma dica, e eu espero que essa dica te presenteie de alguma forma, te ajude de alguma forma e te desenvolva de alguma forma. Então vamos lá, a gente vai trabalhar com polegar, indicador, o médio, o anelar e o mínimo, beleza? Polegar, indicador, médio, desculpa, não tenho culpa, anelar e mínimo, beleza? Então é o seguinte, sabemos que existe uma técnica chamada French Grip, a técnica francesa, que nós tocamos dessa forma aqui. Então, o que acontece? Se eu trabalhar com ângulos de 90 graus, o que acontece? Eu consigo jogar a bateta. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando somente com o dedo polegar e indicador. Então vamos lá para a aula. Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Então eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Lembrando que você já sabe que a gente segura a baqueta na terça parte, você já ouviu isso e todo mundo falar. Então mesma coisa aqui. É padrão, gente, não adianta. Aí é o seguinte, você vai fazer, trabalhar polegar e indicador. Um, dois, três, quatro. Depois eu vou colocar um médio. Um, dois, três, quatro. Anelar, um, dois, três, quatro. O mínimo. Um, dois, três, quatro. O médio e o mínimo. O médio e o mínimo. Você coloca o anelar para dentro. Um, dois, três, quatro. Vou colocar o médio para fora. Um, dois, três, quatro. Então aqui você pode fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então você pode ver que eu estou trabalhando aqui, no caso, desculpa. Eu estou trabalhando, estou fazendo com a mão esquerda, só para vocês entenderem. Então, ó, é isso aqui. E aí você pode trabalhar, meu, os dedos do jeito que você quiser, da melhor forma. Legal que quando eu estudei essa técnica na década de 90, né? Sou grato aos meus professores, que se não fossem eles, não estarei aqui hoje. Então, eu lembro que eles falavam que é pinça, né? E a gente trabalhava com esses três dedos aqui. Nós chamávamos de gatilho, presilho e mola. Olha que negócio engraçado, né, bicho? Então, hoje, pleno 2019. Então, nós temos a pinça e a French Grip. Nós trabalhamos com essa manhã. Então, gente, ó. Depois você pode fazer um pouco mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí ele trabalhou. Lembrando, ó. É só o seu pulso, é só os seus dedos que vai mexer. O braço não mexe, o meu pulso não mexe. E é isso aqui. É como se a gente ficasse fazendo esse movimento aqui com a mãozinha. Beleza? Espero ter ajudado você. Muito obrigado por assistir essa dica. E é isso daí. Continue compartilhando com seus amigos, com aqueles que você gosta. E com aqueles que você não gosta também. Compartilhe aí nosso vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado pela força. Aquele abraço. Até mais.